Quando chega um velhinho, eu já sei que é uma questão mais de doença. Quando chega uma mulher mais jovem, ela já tá preocupada com estética. E aí você tem diversos procedimentos estéticos, né? Quais são os principais? Eu faço preenchimento, a gente usa um gel de ácido hialurônico pra preencher. Não tem perigo, não, esse gel? Tem perigo, sim. Esse gel, se a gente não aplicar ele de forma adequada e com segurança, ele pode entupir alguma artéria do local e causar falta de sangue pro tecido, causar uma necrose. Uma necrose, né? Isso. Porque eu vejo muitas, às vezes, uma notícia aqui ou ali, falando que a pessoa fez um procedimento e não deu certo. E isso vai muito também do profissional, né? Geralmente o paciente, sempre que fizer um preenchimento, ele tem que ficar com o telefone desse profissional, ligar se tiver alguma queixa. E se o paciente tiver dor ou a região começar a ficar escura, roxa, a gente aplica uma substância que se chama hialuronidase. Se for aplicada a tempo na região, o que ela faz? Ela dissolve o gel.